Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for... Cruzeiro 98! Estão presentes na vila, você sabe quem? Ronaldo Fenômeno, Paulinho McLaren e muito mais gente. Aquele velho ditado que já dizia, é o olho do gordo que engordo... Quer dizer, é o olho do dono que engordo. É o olho do gordo que engorda o boi. Ou melhor, que esconde o bife embaixo da roça. No meu caso... O olho do gordo é quem esconde o bife. Mais ou menos por aí. Quem nunca? Mas olhando para o Ronaldo... Mas o quê? Olhando para o Ronaldo ali, é o boi que engorda o dono. Até aqui eu sou cortado. Exatamente, começou o jogo, Cruzeiro vai com ataque. Olha lá, levantamento na grande área, cabeçada, bateu! Defendeu, o goleiro voltou! Olha o gol, tira! Inacreditável! Inacreditável! Quase gol do Cruzeiro, tirou debaixo da linha o jogador do Santos. Salvou dentro do gol, em cima da linha o goleiro João Paulo Guilherme. Depressão do Cruzeiro! Mas olha o Santos, que perigo! Ah, perdão! Penetrou na grande área, não deixa chutar! Nossa! Ela passa na boca do gol! Não houve desvio, mas cara, que bola perigosa! O JC, manda um abraço para o nosso querido Jorge Nicola! Aí tá certo, Jorge Nicola, grande abraço para você! Estou contando os dias para você, dá tchau aqui! Que isso! Não é verdade, até agora o cara não acertou nenhuma, porra! Brincadeira, tem que ter informação precisa aí! Me contrata que eu tenho essa informação! Você tem? Eu tenho informação precisa! Mas vai crescendo o Cruzeiro! Igual com o Neres! Tá certo? Aí fica na mão do goleiro João Paulo! É! Ficou na mão do João Paulo! O futebol ficou na mão do João Pinto! Era 98! Que isso, Guilherme! Ficou com medo, mano! O brother, gente! Eu tô meio beliscão, cadeira aqui assim! A gente recorda isso aí pra mim, que o Guilherme prendeu o dedo entre a cadeira e a mesa! Ele mesmo que fez! Doeu demais! Vai dominando a equipe! Fica com medo! Fica com medo! Um do levantamento! Quem chega de cabeça! Olha o goleiro, Cruzeiro! Puxado! Gente! O que ele tá marcando? Tiro de pedido! O Castan foi puxado, foi não? É, ué! Olha lá, o Castan até gesticula! Agora ele vai mandar esperar! Vai ter varão! Gente! Mas não adianta não! Gente! Tá marcando impedimento? O que tá dando? É impedimento! Mura, irmão! Gente, isso é muito pênalti! Os caras não são ruins não! Eles tem que piorar muito pra ser ruim! Para fazer a cobrança desse canterro! Vamos, Cruzeiro! Um gostito agora! Prepara-se, Lucas Silva! Atenção, autorizado! Correu o Lucas Silva na grande área! A cabeçada! A cabeçada! Cruzeiro! A! De cabeça! Raspando a bola num cruzamento lindo de Lucas Silva! Eu falei! Vai! Lucas Silva! Cruzamento na grande área! Chuça de cabeça! Fazer o primeiro de cruzeiro! Um cabaloso! Aqui na Vila! Esfoletito Azul! O cruzamento do Lucas Silva! Agora foi perfeito! Buscou o Juça ali na entrada do primeira trave, Guilherme! Guilherme! Ele casqueou! A bola morreu! Lá do outro lado, hein? E agora! E agora! Enquanto o goleirão João Paulo chora! Matheus! Matheus! O Juça vai pra galera e comemora! Feroz Guilherme! Feroz Guilherme! Feroz Guilherme! É feroz! O camisa 18 do Cruzeiro tirando ali! Deixando o Ronaldo o fenômeno de boca aberta! É o primeiro do Cruzeiro na Vila! O Cruzeiro sai na frente aos 41 do primeiro tempo! Mais do que merecido! 1 a 0 pra Raposa! Pra cima do Peixe na Vila Famosa! Guilherme Melo! E o Juça que fez a alegria do policial que tá lá no banco de reservas do Cruzeiro que certamente deve torcer contra o Santos porque ele abriu um sorriso como a gente aqui em 1 a 0 Cruzeiro! Segura Cruzeiro! Ainda bem! Bom é isso! Ele é português santista né André? Só pode! Vai tentando agora o Santos! 42 1 a 0 pro Cruzeirão cabaloso! Vai tentando agora o Santos no desespero! Isso é bom! Porque aí o Santos vai mais pra cima do Cruzeiro abre mais espaço na cabida! Oh! Mas você já comentou pra mim? Então não precisa! Vai descendo a equipe do Santos! Domina o Braga! Braga vai ficando com ela! Quem sabe o Gilberto vai escorregar! Ele vai escorregar o Gilberto! Ele vai escorregar o Gilberto! Não deu certo! É porque não era o Gilberto! Exatamente! Nunca foi o Gilberto! Nunca foi! Arthur Gomes prazer! Arthur Gomes é! Que coisa! Que coisa mesmo! Impressionante como você não consegue acertar um! Gilberto é o único que tá com a chuteira... Laranja! De rosa, laranja... Diferente de todo mundo! Ai gente! Boa! Agora não tem erro mais! Domina a equipe! Já tem 45 minutos que ele tá com essa chuteira! Olha lá o Gilberto! Mais três! Pressiona Gilberto! Pressiona Gilberto! Quase deu certo! Ó! O Zé Ricardo com aquele olhar de cracudo! Porque o Zé Ricardo com aquele olhar de cracudo! Ele tem mesmo! Porque o Zé Ricardo com aquele olhar de cracudo! Ele tem mesmo! Pupila dilatada! Nossa! Olha de cracudo! Chega ali realmente! Olha lá! Estou recolocando até o dente dele no lugar! É! Realmente tomou ali na cara o Gilberto! Viu gente! Siga o conceito do CJ! Viu gente! Quando você passar o fio dental, cheire o fio dental! Você fica... Você falar aí que os outros ficam com a boca suja! Não sei o que pra você ver! É! Deixou o cotovelo né! A grande arma! Sega show! Ela passa por todo mundo! Rafael Cabral não sai! Caramba! Rafael Cabral caiu! Defendeu Cabral! Inacreditável! Tava impedido o peste! Tava tudo valendo! Tava não! Tava impedido! Depois do CJ não marcou esse impedimento! Agora ele pode entregar esse apito! Não optar nunca mais! Olha lá! Vamos ver! Olha lá! O cara tá aqui! Mais impedido que ele! Nossa senhora! Não tá não! Tá aqui em cima! O cotovelo dele! Tá assim aí! De qualquer forma não foi falta no Rafael Cabral também! Ele não deu falta não! Ele marcou o peito dentro! Terminou! Graças a Deus! Aí sorte dele que o Bandeirinha lavou a cara dele! Ê Braulio! Cadala fila no senhor meu filho! O louco! Agora o Lucas Silva ali ó! Tá chamando os jogadores do Cruzeiro pro meio campo! Pra ver quem vai pagar a janta hoje hein! É! O Lucas Silva é o capitão né? E subiu o Canarinho pro Castan! Isso é que é o problema! O Castan foi conversar com o árbitro que não marcou o pênalti claríssimo no jogador do Cruzeiro! Só que não pode falar com vossas senhorias! Cruzeiro! Noventa e oito! De novo para o Lucas Silva! Ladrão! Ai nossa! Até eu assustei o estúdio! Caramba se assustou o Lucas Silva! Ele perdeu a bola! Domina o Santos! Vai tentar chegar! Tira! Tira essa bola gente! Que coisa incrível! A bola vai ficando com a equipe do Santos! O cara tava assustando aqui debaixo da mesa! Tá bem né? Quando ele gritou ladrão eu falei pronto aqui ó! Perdi! E assim! O Lucas Silva não pode estar dando esses mole não! Não! Falta de aviso não foi o que eu gritei pra ele daqui! Olha tentando o Santos novamente! A bola sai a lateral! Olha lá tentando o Santos! Na grande área ela passa! Cruzeiro não perde esse jogo mais hoje! Dessa vez eu acredito em você! Não tem condições! Ela passou na boca do gol! Cara esse atacante do Santos! A gente tem que roubar ele lá rápido que ele é muito bom! O que esse rapaz fez? Ele deu um chapéu de cabeça! Primeiro ele deu um chapéu assim ó! Puxou pra cima do Jussa! Ou seja, o Deus não pode fazer conta não! Ele contou isso na mão! Contou isso eu não faço não! Pra isso que Deus deu a gente! Dez dedos na mão e dez dedos no corpo! Eu to contando porque eu vou fazer o exame de sangue amanhã! Quanto tempo que eu tenho que ficar em jejum! Eu comi agora às 8 horas! Eu vou fazer o exame de sangue às 6! Informação! O que que ta acontecendo? O cara ta cheio de coisa aqui! Vem doi hein! Ah não! Não é possível! Mentira! Olha os cara velho! Tô aqui contando minhas horas dos exames! E ta vindo pra cá! Eu achei que era graça de pimenta! Olha a fumaça vermelha! Olha a fumaça vermelha chegando! Vai dominar! Você vai fazer o exame de sangue? Porque as fumaça de fezes do bairro não! Se for fazer exame de fezes já tem um resultado! A câmera estava fechada em vocês! Ele levantou a anca e começou essa risadinha de canto de boca! Olha lá! Olha o lateral para a equipe do viveiro! O moço que tem um bigodinho igual do Fed Mercury, o tal do Baço! Esse cara ta reclamando! Esse Baço aí, ele pegou um filtro no Instagram e esqueceu de tirar! Que maravilha! Prepara-se! Lucas Silva! A equipe do Cruzeiro com o Lucas Silva para fazer a cobrança! Te esqueceu! Ô caramba! Que emoção Guilherme! Gostei dessa sua emoção! Vai que desse jeito tá bom! Nossa! Vai dominando a equipe do Cruzeiro! Levantamento da grande área! Já tomei banho! Jota! Cabeçada! Defendeu! Você concorda com essa substituição do Cruzeiro ou não? Concordando ou não que já fica! Aí fica com o Nicão! Olha o passe! Que isso o Nicão! Olha o gol do Cruzeiro! Tem condição não, grande! Mais um gol perdido pelo Felipe Machado que é inacreditável! Meu Deus! Era o gol pra matar o jogo! O lançamento depois vocês vão reclamar do Nicão viu! A visão de jogo do Nicão sensacional! O passe pro Felipe Machado no meio da defesa do Santos! Só de ter nascido ele já corre o risco! Nossa senhora! Olha o Nicão! Olha o Nicão! Olha o passe! Que isso! Tem condição não! Vai marcar! Cruzeiro! Chuta! A まoga Roda! ou três uplaughs! O noel do Cruzeiro cabuloso! O Bruno Rodrigues! O Bruno Rodrigues! O passe! Que passe do Nicão! Nossa, mas é de cinema Infiltrado ali Chegou o Bruno Rodrigues Aí ele, o goleiro Mandou por debaixo Fazendo o segundo do Cruzeirão Cabuloso Aí sim Aí sim, Cruzeiro Mas que passe foi esse de cinema E não há impedimento Já está aqui A gente olhou e está tudo certo Bruno Rodrigues não perdeu Cruzeirão faz o segundo Dois aderes Com o jogador O segundo toque na bola do Nicão O segundo jogador Que ele deixou na cara do sapo melhor Na cara do João Paulo O Bruno Rodrigues na velocidade Partiu de trás Lance legal Saiu cara a cara com o João Paulo Pressão 11 por 7 Um tapinha Para fazer o segundo do Cruzeiro E agora Guilherme E agora Enquanto o goleiro João Paulo chora Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues O BR9 Vai para a galera E comemora Feroz Feroz Como é feroz O camisa 9 do Cruzeiro Bruno Rodrigues 2 a 0 Cruzeiro Na fila Meu Miro E tem caixa para mais Sim Bora Cruzeiro É isso aí Dá uma tranquilidade Agora para a equipe Celeste Nessa mudança Foi Não Eu vou Eu vou Todo mundo ficou parado Porque eu É porque eu achei que o Santos Ia marcar o gol Porque o Marco Dorado Fez uma linda jogada Olha que jogada de corpo Sai para a esquerda E volta para a direita Ele chuta de Joanete Ele chutou de Joanete Saiu no lateral Lucas Silva É ele mesmo Lucas Silva Defendeu o goleiro do Santos Uma pancada Guilherme Uma pedrada do Lucas Silva Mas me lembro Eu peguei recuperação em religião Gente A domina O bumbum me acha Não é verdade Eu cheguei a tomar Recuperação em religião Acredita nisso O pai dominado Ele usou o pai nosso errado Filho Pai Espírito Santo Cruzeiro precisa de 3 gols É a trindade Oremos Mas você inverteu a ordem É Pai, Filho Espírito Santo É isso Amém O cara errou O cara errou O cara errou Ele errou a santíssima trindade Eu errei, eu errei O cara não consegue Fazer nem o sinal da cruz Ele entra na igreja E fala em nome do filho Do pai Do Espírito Santo Eu cabia do Nino Mas é verdade Estudava lá no Pio 12 Com gentileza Ave Maria Eu sei salve Rainha Mãe de misericórdia Cara, você deve ter errado Os 12 após Não é possível Eu sabia que tinha 12 Do Santos Vai ficando com ela Ele vai chutar Não perde mais esse jogo Ela casquinhou a trave No fecho Lucas Braga Lucas Braga recebeu nas costas do lateral O Willian Lucas Lima Que tapa Lucas Lima Você é bom de bola Falta foco Falta o quê? Você é bom de bola Lucas Lima Sobrou Boa bola Atenção Lucas Silva Abertura para Nicão Faz o seu Nicão Faz o seu Nicão Galaço do Nicão Cruzeirão Cabuloso Daí o nome escolhido do jogo Nicão 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 Entrou para definir Que coisa impressionante Eu falei Faz o seu Nicão Aí está merecendo Três para o Cruzeirão Cabuloso Usaram para o Santos Em espoletiva Merecidíssimo O Nicão havia entrado Deixou o Machado na cara do gol Machado não quis fazer Depois Ele deixou o Bruno Rodrigues Na cara do gol O Bruno Rodrigues fez E agora o Malo Que virada de bola O Nicão Trouxe para a canhota Que é a boa Disparou Um petardo Indefensável Pelo goleiro João Paulo E agora Guilherme E agora Enquanto o goleirão João Paulo Chora Nicão 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 Vai para a galera E comemora Feroz Feroz Como é feroz O camisa 10 do Cruzeiro Que fecha a tampa Do caixão Santista Aqui na Vila Cruzeiro Um Dois Três Santos Nada Ué Diga Não, agora eu posso falar a classificação Pode, pode Ah, tá bom Deixa só o ponto 44 O Cruzeiro Vai assumir na décima colocação Com 29 pontos Agora tem três gols de saldo A mesma pontuação do Internacional Que venceu ontem A equipe do São Paulo Tá bom Coisa, viu Guilherme Se o tal do Ancelotti Não quiser assumir a seleção No ano que vem Zé Ricardo tá aí Eu não sou de empolgar à toa não Zé Zincambuloso tá aí Ele fez o ataque O Cruzeiro fazer três gols Não joga Zé Zincambuloso é o seguinte O Cruzeiro tinha maior dificuldade Fazer gols É Ele não fez treino Ele fez três Pois é Ele falou que o problema do Cruzeiro Era o ataque A defesa tá tranquilo Olha isso que eu tenho A bola vai ficando pra quem aí Perereca ali Perereca Cadê Guilherme? Não vi não Também não vi não Nossa, a bola é perereca ali Vai dominar a equipe do Santos Mas o placar não vai fazer eu esquecer Que o Ávito não quis dar um pênalti Pro Cruzeiro não, tá? Temos que cobrar, tá? Um absurdo aqui Ó, duas pessoas hoje foram salvas, tá? O Braulio E o Felipe Machado É verdade Cara, mas Vamos falar a verdade? Vamos ser honestos Não, eu quero mentira hoje Porque eu tô feliz Vamos lá, vamos lá A mentira Eu quero mentira hoje Não, não, é porque hoje a bola entrou Isso O Cruzeiro teve Ah, hoje a bola entrou Tá com o Braulio O desempenho do Cruzeiro em algumas partidas foi tão bom quanto a gente tá vendo de hoje Sim, só que hoje a bola entrou, exatamente Exatamente É Mas é o Zezinho cabuloso O Zezinho já usou aquela tática Se vocês não fizerem a gol, eu vou pedir o Gabito pra engarrafar aquele negócio que eu solto Vocês vão ouvir Termina Termina o jogo o seu Braulio Zero O jogo o Sonho já ia ganhar mesmo Agora é isso que se prepara na rede social disso, tá? É verdade Cruzeiro Noventa e oito 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 Obrigado.